Mas vamos lá na dispersão que o Vicente tem novidade. Pois é, Mônica, eu tô aqui com a Patrícia Cunha, que é presidente da escola, né? E o que aconteceu de fato com a escola, com aqueles dois carros, né? Já explicaram que é uma roda maluca, né? E como é que vocês pretendem resolver essa situação e não repetir esse problema? Então, não foi dois carros, na verdade. Foi um só, o tripé, né? Da frente. Que tava com a roda maluca, ela destravou, né? E foi. Entendeu? Por isso. Não foi por outros carros. Outros carros não tiveram problema. Foi só esse carro do peixe, que foi a roda maluca que aí atrasou. Mas eu tenho fé, eu tenho um quesito, eu tenho uma comunidade. Eu tenho um quesito, eu tenho uma comunidade. E eu vou pra briga sim, porque eu sou o cubango. Vai pra cabeça. Com toda a certeza do mundo. Obrigado. De nada. Voltamos com você, Mônica.